Livro de Gênesis, capítulo 49, versículos 1 ao 33. E chamou Jacó a seus filhos e disse, Juntai-vos, e vos declararei o que vos há de acontecer nos últimos dias. Juntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e escutai a vosso pai Israel. Rubem, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio do meu vigor, principal em dignidade e principal em poder. Corrente como as águas, não sejas o principal. Porquanto subiste ao leito de teu pai, então te contaminaste subindo a meu estrado. Simeão e Levi, irmãos, armas de violência são suas armas. Em seu secreto não entre minha alma, nem minha honra se junte em sua companhia, que em seu furor mataram um homem e em sua vontade aleijaram bois. Maldito seu furor, que foi bravio, e sua ira, que foi dura, eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão esterá sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Jovem leão é Judá, da presa subiste, filho meu, encurvou-se e lançou-se como leão, assim como leão velho. Quem o despertará? Não será tirado o cetro de Judá e o legislador dentre seus pés, até que venha-se Ló, e a ele se congregarão os povos. Atando a vide seu jumentinho e a videira o filho de sua jumenta, lavou no veio sua roupa e no sangue de uva seu manto. Seus olhos mais vermelhos que o vinho e os dentes mais brancos que o leite. Zebulon em portos de mar habitará, e será para porto de navios, e seu termo até Sidon. Issacar, asno de forte estrutura deitado entre dois apriscos. E viu que o descanso era bom, e que a terra era deleitosa, e baixou seu ombro para levar e serviu em tributo. Dan julgará seu povo, como uma das tribos de Israel. Será Dan serpente junto ao caminho, víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos, e faz cair por detrás ao cavaleiro deles. Tua salvação espero, ó Senhor. Gade, exército o atacará, mas ele contra-atacará ao fim. O pão de ácer será espesso, e ele dará deleites ao rei. Naftali, serva solta que diz belas coisas. Ramo frutífero é José, ramo frutífero é junto à fonte, cujos ramos se estendem sobre o muro. E causaram-lhe amargura, e flecharam-lhe, e os arqueiros o odiaram. Mas seu arco manteve-se forte, e os braços de suas mãos se fortaleceram pelas mãos do forte de Jacó, dali ao pastor, e à pedra de Israel. Do Deus de teu pai, o qual te ajudará, e do Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de acima, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos do seio e da madre. As bênçãos de teu pai foram maiores que as bênçãos de meus progenitores. Até o termo das colinas eternas serão sobre a cabeça de José, e sobre o topo da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Benjamim, lobo arrebatador, de manhã comerá presa, e à tarde repartirá os despojos. Todos estes foram as doze tribos de Israel, e isto foi o que seu pai lhes disse, e os abençoou, a cada um por sua bênção os abençoou. Mandou-lhes logo, e disse-lhes, Eu vou a ser reunido com meu povo, sepultai-me com meus pais na caverna que está no campo de Efron os Eteus. Na caverna que está no campo de Macela, que está diante de Man e na terra de Canaã, a qual comprou Abraão com o mesmo campo de Efron os Eteus, para herança de sepultura. Ali sepultaram a Abraão e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaac e a Rebeca sua mulher, ali também sepultei Lia. O campo e a cova que nele está, foram comprados dos filhos de Et. E quando acabou Jacó de dar ordens a seus filhos, encolheu seus pés na cama e expirou, e foi reunido com seus pais. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para receber mais conteúdos inspiradores e motivacionais. Juntos, vamos crescer na fé e na caminhada com Deus. Todas as escrituras em português citadas são da Bíblia Livre. Links e créditos na descrição do vídeo.